Capítulo cinquenta e seis Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da Sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na Tua ira! Tu contaste as minhas vagiações, põe as minhas lágrimas no Teu odre, não estão elas no Teu livro? Quando eu a Ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a Sua palavra, no Senhor louvarei a Sua palavra. Em Deus tenho posta a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os Teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu Te renderei ações de graças. Pois Tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés, de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Capítulo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará Seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me, sei lá. Deus enviará a Sua misericórdia e a Sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrazados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sei exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram uma reda aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram, sei lá. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmudearei. Desperta, glória minha, desperta, laúd e arpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Pois a Tua misericórdia é grande até aos céus, e a Tua verdade até às nuvens. Sei exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a Tua glória sobre toda a terra. Capítulo 58 Acaso falais vós de veras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes, no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam. Se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tantos verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Capítulo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defenda-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas à minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade, sei lá. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca. Espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles quem ouve. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da tua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. E pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação. Consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó, até aos confins da terra, sei lá. E tornem-os a vir à tarde e deem enganidos como cães, rodeando a cidade. Vagueiem, buscando o que comer. Passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Capítulo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvurarem no alto pela causa da verdade, sei lá. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse, na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e me direi o val de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saístes com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão e é o socorro dos homens. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Capítulo 12 O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações Ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso do coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se honra a si mesmo, e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está a falta de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobra a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estoltícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não acerá a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte.